O reality show 90 dias para casar, idealizado pelo canal norte-americano TLC, é exibido em forma de série documental, ou seja, se propõe a acompanhar os casais sem fazer muitas intervenções. O programa surgiu, na realidade, de uma ideia para um reality ainda mais doido, e era para ter um formato um pouquinho diferente. Depois de uma primeira temporada praticamente perfeita dentro do planejado, uma série de mudanças deu uma chacoalhada na produção. Já se perguntou quantos casais ganham, ou como eles fazem para se locomover mundo afora? Então se prepara para saber mais sobre os bastidores do nosso reality favorito. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. A ideia do reality começou quando um produtor de TV leu alguma coisa sobre um homem e uma mulher que iriam atravessar o mundo para ficarem juntos. Ele achou a ideia incrível para um reality e resolveu apostar. Sua equipe havia definido o nome Bachelor Wars, Russia, algo como Guerra dos Solteiros, Rússia. Queria mostrar a jornada de homens indo atrás de suas namoradas em outros países. Em entrevista a um podcast, ele revelou que tudo estava definido, até que as pessoas começaram a ter problemas com o visto K1. Para quem não entende direito, é o seguinte, um estrangeiro que namora uma americana pode solicitar esse tipo de visto para ficar 90 dias nos Estados Unidos. Após esse intervalo, ou o casal dá entrada no casamento civil, ou a pessoa tem que retornar para o seu país de origem. Em vez de deixar o reality de lado, o produtor procurou o TLC e contou tudo o que aconteceu. E assim surgiu o 90 dias. O programa não mostra tudo sobre o demorado processo para sair o visto. É claro que não dá para mostrar cada passo. Mas já aconteceram vários probleminhas interessantes durante esse tempo. Na terceira temporada, por exemplo, Fernando havia se esquecido de protocolar a papelada do divórcio de seu primeiro casamento. O que atrasou a ida da colombiana Carolina para os Estados Unidos. Outro ponto importante que passa despercebido quando os casais são apresentados, é que a pessoa que quer o visto K1 precisa de um patrocinador. Ou seja, alguém que será responsável por ele ou por ela, caso ele ou ela não consiga pagar as contas e impostos no país. Aqui no Brasil, nós conhecemos por fiador. Vira e mexe, alguém toca no assunto e surge um clima meio bizarro. O John, por exemplo, conseguiu na justiça cancelar seu patrocínio após o divórcio de Fernanda, na sexta temporada. Mas a pior surpresinha, com certeza, foi na quinta temporada. Quando uma amiga de David e Annie descobriu pela tailandesa que seu marido Chris era o patrocinador da moça. Já que o noivo dela, o David, não tinha um centavo no bolso. E detalhe, esse compromisso se estende por 10 anos. Se eu não posso cuidar de mim, o Chris tem que pagar para mim. E é bom lembrar que o fato de estar no programa não garante o K1 a ninguém. Isso, inclusive, motivou algumas pessoas a deixarem os Estados Unidos, o que rendeu o spin-off 90 dias o outro lado. Por falar nos spin-offs, eles foram criados com esse propósito, de cobrir as curiosidades dos fãs e até mesmo da produção. Ao descobrir que alguns casais estão vivendo um mar de rosas no namoro, e que a vida de casados estava muito mais feliz do que parecia, os produtores não tiveram dúvidas. Foi assim que surgiu 90 dias felizes para sempre. O sucesso do reality foi tão grande, que eles não tiveram medo de se jogar nos derivados. A quinta temporada foi a mais bem sucedida no quesito audiência. Entre os spin-offs, Felizes para Sempre estreou com 1.7 milhões de pessoas assistindo. E antes dos 90 dias, que teve cenas gravadas no Brasil, para mostrar Karine e Paul, é considerada uma das mais populares do TLC. Somente uma das pessoas do casal recebe cachê, o cidadão americano. A explicação é que o canal não pode contratar estrangeiros que não estejam nos Estados Unidos, com o visto de trabalho. E o valor é bem abaixo do que é esperado. São apenas mil dólares por episódio, segundo o site InTouch Weekly, o que é pouco para pagar passagem e até mesmo os custos da documentação. Só para se ter uma noção, o reality Mãe Adolescente, da MTV, pagou mais ou menos 250 mil dólares pela temporada a cada participante. Outra curiosidade é que as outras pessoas não são pagas. Eles aparecem lá pela camaradagem mesmo. Os casais selecionados precisam convencer seus amigos e familiares a fazer esse favorzinho. Talvez seja por isso que a galera seja sincerona e não tenha papas da língua, como por exemplo, a irmã de Melanie, que disse na cara do noivo que achava ele um grande e de um interesseiro. Apesar de sabermos os valores, não sabemos muito sobre os contratos dos envolvidos. Mas deve ser muito bem escrito, já que praticamente não há nenhuma situação de gente que processou o programa e ganhou. Na terceira temporada, aquele casal bizarro que tinha uma diferença enorme de idade, Mark e Nick, até tentou levar o TLC à justiça, acusando o canal de ter promovido uma imagem negativa, o que não deu certo. Provavelmente, em algum momento, eles envolveram também as redes sociais no contrato. O polêmico dominicano Luis, que foi o noivo de Molly na quinta temporada, também não gostou da forma como estava sendo retratado. Ele ficou tão revoltado, que filmou a produção escondido, discutindo sobre uma cena e publicou na sua página pessoal. Como eles não estavam falando nada demais, o público acabou se virando contra ele por ter agido assim. Por falar em Luis e Molly, quem acompanha o programa sabe que toda temporada tem um casal mais babadeiro que o outro. Na quinta, esses dois dividiram os holofotes com Nicole e Azan, e foram os mais polêmicos e comentados. Eles também foram os primeiros, em todo reality, a cancelar um casamento antes de acontecer. Perfeitamente compreensível, já que eles não tinham absolutamente nada a ver, e ele tinha zero respeito pelas filhas dela. Na realidade, eles já haviam se casado secretamente antes, e o que cancelaram foi apenas a cerimônia oficial. A separação mesmo aconteceu seis meses depois. Ainda sobre o assunto, você sabia que todos os casais da primeira temporada estão juntos e felizes? Parece que depois disso, o TLC foi procurar gente um pouquinho menos compatível, para sacudir a audiência. Um dos grandes problemas que a galera enfrenta é a diferença cultural, o que pode ser até determinante para os termos em que o casamento é realizado. Nada disso é exagerado. É claro que muito do que acontece ali é conduzido pelas câmeras, mas os casais provam que as coisas são reais. O melhor exemplo é o de Danny e Amy, casal que comoveu os fãs do programa na época. Ela, sua africana, ouviu diretamente do pai do seu noivo, que casamento interracial não era muito bem aceito, e até fez comentários maldosos sobre os futuros filhos dos dois. Certamente algo que a moça não estava esperando. Não bastasse todo o drama que eles passam no reality, os casais também lidam com as críticas e alfinetadas em suas redes sociais particulares. No último vídeo que falamos sobre o 90 dias, contamos a história de Josh e Alexandra, um casalzinho jovem que enfrentou uma séria polêmica. Tudo porque a criança era bem diferente dos dois em relação à aparência, e as pessoas ficaram desconfiadas de que Josh não era o pai. A mulher ficou tão nervosa, que ela parou de postar nas redes sociais e não deu mais notícias. Sabe aquele momento em que a pessoa está comentando a cena, falando direto para a câmera? Essa parte é toda produzida, e há uma pessoa conduzindo a entrevista, relembrando os momentos que devem ser comentados. De acordo com os portais de fofocas, essas falas são as que os fãs mais gostam e se lembram do show. Vamos ver se vocês estão de acordo. É ali que a Zan diz estar apenas 55% apaixonado por Nicole. Lembrou fácil, né? Nada é combinado, essas pérolas são naturais, embora a entrevista seja conduzida. Sem dúvida nenhuma, outro momento bem bizarro é um amigo de David, o Chris. O mesmo lá do patrocínio, propondo que a dívida do dinheiro que ele emprestou para os dois, pode ser paga com uma massagem feita por Annie. Tudo isso na frente da esposa dele. Essa mulher é uma santa ou não é? Todo mundo adora mentir sobre seu passado. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Mas não se trata de uma pequena mentirinha, como já fui loira ou já fui viciado em torta. São coisas do tipo ficha criminal, como foi o caso de Paul com a brasileira Karine. Ele teve seu visto de permanência no Brasil negado, inclusive por conta disso. Outro bom exemplo foi Jordi mentindo para Anfisa, dizendo que era cheio da grana, quando nem tinha tanto dinheiro assim. E Daniele, que também teve um passado condenável e não falou nada para o Mohamed. Como isso é comum, todo mundo achou que era verdade os rumores de que a haitiana Abby, noiva de Shan, tinha apenas 17 anos. Bom, pelo menos até o momento, tudo está sendo negado. Vai saber, né? Para a escolha dos casais, o TLC observa primeiro se eles já estão na fila para obter o visto K1. Mesmo que vá demorar ou que seja negado, esse é um passo muito importante. E não importa se a pessoa tem um passado bizarro ou se venha de um país muito pobre, a ideia do canal é mostrar uma coisa bem real mesmo. O TLC divulga um pôster chamando para inscrição lá nas suas redes sociais. E aí os casais têm que mandar um arquivo completo com fotos, vídeos e um pouco da história dos dois. Só mais uma última curiosidade. Na temporada de estreia, o casalzinho escolhido para aparecer no material publicitário era formado por Len e Alina. Ele era um americano de classe média que havia conhecido a ucraniana em um site de namoro internacional. Eles acabaram retirados do programa, porque após uma discussão sobre ciúme, Alina simplesmente parou de responder o cara e sumiu completamente. Se teve alguma coisa da nossa lista que te surpreendeu, deixa aqui nos comentários. E não esquece de assistir nossa playlist com vários vídeos sobre o 90 dias. Lá no nosso Instagram, nós contamos um pouco sobre o processo de escolha dos casais. Então se você estiver curioso ou curiosa, dá uma olhadinha. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!